deu um vídeo pra mim, eu olhei e falei assim, e aí rapaz, o Cota entrou na porrada, na hora achei pra Carla e mandei a mensagem pro Cota, entrou na porrada uma treta, que um certo careca gordo resolveu o primeiro reaction, o filho do Fábio Zeveira, ele deu um strike mas ele deu um strike em vários canais aí o meu foi um deles, ele deu em você, eu acho que ele comentou no Twitter, alguma parada, alguma coisa ele falou não, porque eu dei strike, aí eu falei com o tio, pô, o Fábio Zeveira me deu strike aí você falou com ele, aí ele falou assim, pô, mas você bloqueou ele no Twitter foi isso, foi isso, foi isso, então foi isso eu nem sabia que tinha bloqueado, pô, nem sabia você tinha bloqueado, é, ele falou que eu tinha bloqueado ele no Twitter e aí tava bloqueado mesmo, foram os estagiários eu sei, teve isso na época que ele falou na época da bandeirinha do Chile, lembra da barata mas ele rezeia pra canamba, aí ele leva na boa pra canamba não, o Fábio é de boa, leva na boa mas nessas, nessas... ele entende que é internet, né tem a galera que não entende que é internet não, e outra, cara, porra ele vira meme, assim é muito rápido, né, cara você vira meme, não é a intenção você fazer o bagulho pra virar meme tu acha que ele quer o Vasco perdendo? claro que não ele é Vasco pra caralho mas o... mas por exemplo eu falo o meu exemplo lá, aquela tosqueira que eu fiz no aeroporto ano passado confusão eu não fiz pelo meme, eu não fiz porque eu fiquei puto, cara na situação toda foi isso não, 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 velho vou contar essa história eu tava no Twitter, aí apareceu um vídeo pra mim eu olhei e falei assim, ia lá aí, rapaz, o Cotto entrou na porrada na hora, eu achei pra Carla e eu mandei a mensagem pro Cotto entrou na porrada rindo pra caralho fiz isso pra defender a torcida jogaram os torcedores e aí só me zoou, cara mas assim cara, eu fui muito imbecil primeiro que eu não devia ter feito isso devia ter caído na provocação e tal segundo que eu devia estar preparado pra um canhoto ele era um canhoto eu não esperava que vinha dali, entendeu? tomou um giro de na barriga porra, ficou roxo não, ficou roxo ficou roxo mas eu dei uma nele também só que porra eu me arrependi só que pior de tudo de tudo, de tudo é que eu fiz essa porra quando já não tinha ninguém no aeroporto a não ser todas as televisões ali atrás SBT, Globo pô, tava todo mundo ali atrás eu só vi isso depois aquelas câmeras gigantes aí eu, caralho é o que demais a Jennifer me ligou eu falei, você tá maluco? que vergonha? o que você quer? a Jennifer porra, e meu irmão também porra, você precisa pra que tu vai fazer? eu não eu mandei falando ainda bem que o recrall não fazia intruso ainda voltava isso primeiro link da descrição é o curso do Peter Jordan YouTube sem aparecer pra quem quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não, tá bom? o nome do curso é YouTube sem aparecer mas você pode aparecer depois que a gente fez esse curso nosso canal subiu de 40 mil inscritos pra 170 mil inscritos rápido então eu recomendo que vocês façam é óbvio que não vou dizer que você vai ficar rico com o YouTube mas se você trabalhar duro você vai ter um retorno legal se você seguir a risco que eles falam vale a pena YouTube sem aparecer primeiro link na descrição e só